E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da Sanepar, desse case fantástico, vou comentar aqui o que eu espero dessa ação, mas deixa seu like senão você esquece, eu vou primeiro mostrar aqui o que eu tinha feito no passado, qual foi a minha mentalidade no passado. Sempre falo assim no canal que é importante você comprar ação barata assim, mas no momento adequado, não é porque está caindo que é para comprar, a Cito Solar América sempre, a SB3, tem um monte de empresa, essas duas coisas que eu mais tenho citado recentemente, mas a gente também às vezes erra tentando acertar, mas a gente minimiza o erro, né? Então assim, a Sanepar, ela vinha aí em queda, eu tinha um pouquinho de Sanepar, ela caiu aqui bastante, aí eu falei, olha só a minha linha de raciocínio, chegou aqui em novembro, os reservatórios começaram a encher, então eu comecei a comprar, dezembro também, o reajuste estava fechadinho praticamente, o que aconteceu? Veio aí a dona Agepar e falou que não era nada daquilo, que ia mudar o reajuste, que ia fazer acontecer, e aí é sempre a mesma história de sempre, né? Ela faz uma laje, depois ela acaba cedendo boa parte disso, mas o mercado não está nem aí, veio aí as casas de negociação e falaram para vender, eles também, às vezes duvido aí se eles têm alguns interesses por detrás, né? Às vezes pintaram o caos, né? Aí começou a derrocar a Sanepar e para piorar, os reservatórios começaram também a dar uma vaciladinha, né? Minimizou a chuva, foi uma junção de caos, né? E aí a empresa ficou ainda mais barata, mas você vê, pelo menos eu não comprei aqui, eu não comprei aqui eleitoriamente, eu comprei no momento que eu achei oportuno estar comprando, e aí você tem que se ter em mente. Você não vai acertar 100% das vezes, o Barça não acerta 100% das vezes, o Warren Buffett não acerta 100% das vezes, e não vai ser eu que vou acertar 100% das vezes, mas eu tenho que tentar comprar de forma inteligente, né? Essa é a linha que eu sempre fico batendo aqui, a tecla que eu sempre fico batendo. Então tem aqui um exemplo de erro, um erro parcial, porque eu sei que a Sanepar vai recuperar, e eu sei também que eu não comprei pelo menos no topo, né? Então assim, o que está acontecendo agora? Ela continuou caindo, aí ficou meio até de lado, tão barata que estava, né? Ainda está muito barata, e o que acontece? O reajuste, o que aconteceu? O reajuste foi dado, então a gente tem aqui a reprise em maio, reajuste de R$5,77, então a tarifa, esse aqui é do reajuste do passado, mas teve a tarifa também normal, então foi dois reajustes acumulados na Sanepar, os reservatórios estão em R$55,16, é muito importante a gente fazer a comparação com os reservatórios no passado, eu já vou mostrar. Então o que aconteceu? Começou a melhorar os dois principais pontos para a empresa, né? E a gente vê aqui a temperatura, o clima, né? De Curitiba, olha só chuva, 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 chuva. Eu falei para vocês, no começo, antes de começar o inverno, eu até fiz um vídeo brincando lá, The Winters is Coming para a Sanepar, que era o momento que ela ia sofrer nos reservatórios, a meta era 50%, que ia ser difícil, então eu ia comprar bem devagarzinho aos poucos, lá para o fim do inverno eu ia comprar mais, foi o que eu fiz. Bom, então eu fui comprando a Sanepar aí em momentos oportunos, bem aos pouquinhos, porque eu sabia que ia vir inverno, e aí no mês 8, mês 9, foi onde acelerei as compras, eu nem imaginava que a Sanepar ia estar em um preço tão barato, aí deu para acelerar mais ainda, né? Porque realmente é o momento do fim do inverno, o momento que vem as chuvas do mês 10, do mês 11 principalmente, do mês 12, do mês 1, então assim, momento de chuva, reservatório melhorando, os reajustes já saíram, né? Cara, os momentos todos aí se juntando para ser positivos, né? O único momento negativo aí é o custo da energia que vai afetar a Sanepar, já falo disso, mas assim, então os momentos bons se juntando, e ela, esses preços aqui, é algo fantástico. Então ela foi provavelmente junto com a Angel, eu preciso levantar, uma das ações que eu mais comprei as duas, tá? Neste mês 8 e 9 aqui, momentos fantásticos para estar comprando essas duas empresas, eu até parei de comprar outras empresas que estavam baratas, como por exemplo o Bradesco, porque não dá para deixar de comprar Sanepar a esses preços, né? Então, realmente o mês 8 e o mês 9 foi mês de Sanepar. Com isso, o que aconteceu? Eu parei aqui, se eu tivesse parado de comprar, eu estaria aí com 17, 16% de prejuízo, eu minimizei para caramba, eu devo estar aí, sei lá, com 6% negativo, agora com essa altinha, né? E super tranquilo, mesmo que, vamos falar que é 10%, vamos exagerar para caramba. É tranquilíssimo, esse case aí vai dar muito mais do que isso, é um case para aposentadoria, é um case para longo prazo. Às vezes a gente fica perguntando qual ação que vai dobrar. Cara, essa aqui pode até não dobrar, mas se ela der 70% é totalmente aí justificado. Então, um case seguro desse, não tem como aí não ter na carteira. Neste momento, é um momento de ouro, vocês vão se lembrar no passado. Olha a Sanepar, o preço que ela estava, no mês 10 de 2021. Que oportunidade de ouro foi aquela? Então, no vídeo que eu falei sobre os impactos de energia da Sanepar, eu calculei a bandeira 2 e estaria um impacto de 5,4% de aumento nos custos da Sanepar. E se eles ficam com as mudanças aí na bandeira 2, essa mudança é para 7% de aumento nos custos. Então, você vê que realmente é muito representativo os custos energéticos dentro de uma empresa de saneamento. De modo geral, é importante, mas a empresa de saneamento é muito importante. Ela tem lá as bombas de puxar água e tudo mais, é muito importante realmente mesmo. Mas é uma empresa extremamente ligada nesses custos. Então, ela tem aí a primeira usina brasileira a gerar energia a partir de iodo do esgoto. Ela tem a capacidade de abastecer até 2 mil casas. Então, ela fez uma parceria com a bioenergia para ela ser lentes aí, que ela entra com a matéria-prima, praticamente a maior parte do grosso do trabalho fica com a bioenergia. Então, é um negócio fantástico para ela. Ela tinha que ir até buscando fazer mais tipos de coisas como esse, cases como esse. E ela está aí buscando também uma parceria com a Compagás para a produção de biometano aí na parte de gás, né? Então, ela é uma empresa que está assim ligada aí na eficiência, né? Por isso que eu gosto tanto da Sanepar. Uma empresa pública fazer esse tipo de movimento não é tão comum, né? A Sanepar sempre está atrás desse tipo de movimento. E voltando rapidamente aqui na parte dos reservatórios, olha só. Estamos aqui com o Iraí em 41, 91. Estávamos no ano passado em 15. E olha só a diferença. Estamos aqui com 61 no Passaúna. Estávamos em 36. Estávamos 65 aqui no Piracuara a 1. 25 estávamos. 65 no Piracuara a 2. Estávamos a 28. Então, aumentou tudo. 79%, 70%, 168%, 72%. Deu um salto gigantesco na parte aí dos reservatórios. Então, assim, cadê aquele povo que fica falando que o caos hídrico está pior do que estava antes? Não está piorando. Está melhorando. Os números estão aqui, estão provados. Vai lá no site da empresa e baixa, tá? Então, nós estamos aqui no reservatório 55 e 16. E mesmo setembro que deu uma pioradinha, ainda estávamos acima do ano passado. Todos esses meses aqui estávamos acima do ano passado. Então, não existe esse caos, tá? As coisas estão melhorando. E é por isso que eu quero entrar rápido. Eu estou até um pouco agoniado que a ação está subindo. Eu não quero que ela suba agora para aumentar um pouco mais o meu peso. Porque eu acho que as coisas vão desenrolar aí com a Sanepar. E como vocês devem saber, eu tenho duas carteiras. Eu tenho a principal e tenho aquela que eu comecei com vocês do zero no fim de março. Então, eu já investi em 1960. Tenho aproximadamente quase isso aí de valor em carteira também atual. E assim, nela eu fui aportando sempre 250 reais por mês. Faça chuva, faça sol. Eu fui conseguindo comprar aos pouquinhos essa Sanepar. sempre a bom preço, só 21% da minha carteira. Está em lucro mesmo com essa regra de 250 reais por mês na carteira. Você viu? Que mesmo assim, fui conseguindo aportar nela aí. E ela está aí até com valor positivo, aportando aí nela aos poucos. Na minha carteira principal é um pouquinho mais difícil aí na parte que eu já tinha ela antes. E também porque é uma carteira mais pesada para simplesmente mover o peso dela todo, né? Então, eu tenho na minha carteira principal tanto essa PR4 como essa PR11. E ela representa na minha carteira do Brasil cerca de 7,10% aí da minha carteira. Um peso representativo, né? Bastante. Ela está apenas atrás da Transmissão Paulista e Taesa, né? Porque realmente elas têm carta branca na minha carteira. Eu até vejo elas fora, à parte, né? Tirando as duas, veria a Engie e logo na sequência aí Sanepar e o Banco do Brasil com pesos aí bem similares, né? Então, ela tem uma representatividade e a tendência até aumentar ainda se possível, né? E aí a decisão entre essa PR4, essa PR11 e essa PR3 é complicada. Vai depender de cada um porque, de fato, a 4 geralmente paga maior dividendos. Ela paga 10% a mais dividendos e mesmo ela estando um pouco mais cara, o dividendo ainda é um pouco maior. 4,505, enquanto na 3, está aí a 3,87 a cotação mais barata, mas o dividendo está em 4,76. Porém, as ONs são as ações legítimas mesmo, né? São as mais protegidas, elas têm direito a voto e não é nem tão relevante para a gente. Mas o interessante é que caso aconteça alguma coisa, é que Sanepar é público e a gente não vai... Não tem tanto esse risco, mas, por exemplo, uma empresa aí que é comprada por outra, geralmente as ONs estão mais protegidas e é muito mais valioso que Tag Along as ONs, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou comprando, no momento, as units a 11, porque o dividendo está bem similar aqui, né? Com a 4, muito similar. Ela, na verdade, é um pacote de 4 ON, PN e 1 ON, mas o que está me fazendo comprar é liquidez, tá? Então, estou testando aí a plataforma da Easy Invest para operar com opções, que eu não estava a clear, bloqueei algumas ações aí, inclusive a Sanepar, Então, eu não estava operando com opções. Fui para a Easy Invest, estou começando a operar lá. Eu já expliquei como funcionam opções, vou deixar o card aqui em cima para você ver essa playlist, mas aqui eu vou comentar rapidamente o que eu fiz aqui com a Sanepar, né? Que foi um compromisso de compra a R$18,00. Então, eu vendi aqui esse compromisso a R$0,28 para a ação, ou seja, R$28,00 no total, falando que eu compro a Sanepar por R$18,00 para atingir esse preço. Eu poderia deixar e esperar vencimento e eu ia ganhar aí todo o dinheiro, os R$28,00, né? Mas, no meio do caminho, por conta de margem, eu estou com pouca margem lá na corretora, que eu estou testando ela agora, né? Eu recomprei, porque a ação subiu, ficou muito barata a opção, aí eu recomprei por R$6,00, então saí lucrando aí R$22,00 no lote aqui. Ganhei só para pagar o IR depois disso. E aí, a Sanepar, pouco depois, um tempo depois, eu lancei outra, ainda está aberta essa aqui, por R$25,00, um compromisso onde eu comprometi que ia comprar ela por R$18,00 novamente. Então, foi mais de R$25,00. Então, só nessas duas operações aqui, em menos de um mês, essa aqui durou dias, né? Essa aqui, essa aqui eu lancei depois, R$47,00. Eu ganhei aí, operei um pouco, porque a Easy Invest é uma corretora que eu não estou testando. Então, foi com um pouquinho mesmo, mas já deu R$47,00 em relação a um lote. Como eu nunca operei os dois simultaneamente, então eu só trabalhei com um lote, né? Eu ganhei aqui 2,86% de yield, basicamente, entre aspas, né? Que não é o yield, é só um compromisso que eu falei. Vou comprar a Sanepar por R$18,00, se ela chegar a esse preço. E, assim, o Strike, na verdade, se eu for descontar o preço que eu ganhei aqui na venda, é como se, nesse caso aqui, eu estivesse comprando ele a R$17,72. Não chegou, eu apenas ganhei os R$22,00, né? Porque eu recomprei aqui, e R$25,00. Então, sai ganhando aí o dinheiro tranquilinho, sem grandes dores de cabeça. Bom, então, eu sempre gosto de passar a minha linha de raciocínio pra vocês terem a própria linha de raciocínio de vocês, baseada aí nos seus próprios pensamentos. E, assim, pra mim é compra, mas eu não estou recomendando compra. E eu, como eu já tenho dito recentemente, nós estamos sobre muito ruído, né? Então, acontece alguma coisa na China, nos Estados Unidos, tem mais promoção que pode acontecer à frente. Pra mim, seria excelente ela continuar abaixo de 4, porque, pra mim, isso aí, se novembro ela abaixa de 4, isso aí é uma Black Friday melhor de todas, né? Porque vocês podem ver que o case pra ela tá melhorando muito, né? Então, esse é o meu case, eu acho que é compra, não estou recomendando. E eu quero que vocês falem aí, pra vocês é compra ou é manter? Ou será que alguém aí acha que é pra vender? Bom, com todo respeito, eu discordo, né? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!